Boa tarde, guerreiros! Paulo Meninski aqui com mais um episódio do canal Projeto Policial. Hoje a gente vai discutir um assunto muito polêmico, é utilizar a munição na câmara ou não? Portar a arma de fogo com munição na câmara ou não? Quais são as diferenças, pessoal? Chega aqui pertinho para você ver o detalhe. Olha só, como que eu porto a minha arma no dia a dia? Dessa forma aqui, munição na câmara. O que isso quer dizer? Quer dizer que do coldre eu consigo sacar, realizar o disparo de arma de fogo e coldrear a minha arma em uma velocidade muito boa. Qual que é a questão que fica agora para a gente trabalhar? Qual que é a diferença de trabalhar com munição na câmara ou não? Vocês vão ver agora qual que é a segunda opção? A segunda opção é, olha aqui pertinho, sem munição na câmara. Eu tenho munição no carregador, no entanto, não tenho munição na câmara. Vou demonstrar para vocês os dois movimentos e você vai ver a diferença de velocidade. Olha só, com munição na câmara, munição na câmara, arma no coldre. Quando James disser já, eu vou sacar e realizar um disparo. Já. Um disparo. Agora eu vou retirar a munição da câmara e vou ter que manobrar o ferrolho para inserir a munição. Olha só. Olha só. Então eu tenho munição no carregador, não tenho munição na câmara. Já. Qual que é a minha opinião? Se eu estou carregando uma arma sem munição na câmara, eu estou perdendo um tempo valioso. Ah, poxa Paulo, mas e a questão da segurança? A segurança de arma de fogo são as três regras básicas. Controle do gatilho, controle do cano e sempre tratar a arma como se ela estivesse municiada, alimentada e pronto para o emprego. Se eu respeitar as regras de segurança, eu não preciso me preocupar em carregar a minha arma sem munição na câmara. Qual que é a vantagem? Eu vou ter mais velocidade no emprego. Vamos repetir? Já. Agora sem munição na câmara. Já. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, sua sugestão de vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Projeto Policial. periodo do minuto do minuto do minuto do minuto do minuto, não se esqueça de gostar do minuto do minuto do minuto. Ok. Obrigado.